Fala, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Olha, vim trazer boa notícia, é isso? Você sabe, eu adoro trazer boa notícia nesse canal. Às vezes tem que dar uma notícia, mas dessa vez é uma boa notícia sobre o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Se você já comprou um imóvel, ou se você já vendeu um imóvel, você sabe, o imposto que incide sobre as vendas de imóveis, não é? É o Imposto Municipal, o ITBI. Grava esse nome, porque pode ser que você venha comprar, eu faço o voto de que você compre o imóvel em breve, quando for conveniente para você, você vai conhecer, você vai ter contato com esse imposto, vai ter que pagar esse imposto, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso. Mas olha só, a grande discussão que envolvia esse imposto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, só lembrando, como eu gosto sempre de ressaltar aqui e ensinar a você, o STF lida com questões constitucionais, com temas, com causas que vão afetar a Constituição, princípios e etc. O STJ não. E é o tribunal que lida com todos os outros temas infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição. Ou seja, gente, na boa, na maioria dos casos que nós temos na nossa vida cotidiana, problema de processo, que superam, os casos que superam a segunda instância, param e são resolvidos no STJ, isso quando chega lá, tá? Isso quando chega no STJ. Raramente causas chegam ao STF, tá? É que existem muitas causas e aí a gente tem a impressão de que tudo é resolvido no STF. Não é. A maioria é resolvida até o STJ. E o STJ é a corte competente para julgar incidentes e recursos repetitivos que têm grande repercussão e que é o caso desse tema do ITBI. Bom, falando sobre o ITBI, quem já teve a experiência de comprar um imóvel ou de vender um imóvel sabe que as prefeituras costumam definir o ITBI, o valor do ITBI, a base de cálculo do ITBI, em duas, digamos que, origens. Primeiro, o valor que a prefeitura chama de valor venal. Algumas prefeituras consideram o valor venal do imóvel. Geralmente, esse valor você vai encontrar ali no teu boleto do IPTU, na capa do IPTU, tá? Ou o valor que as prefeituras chamam de valor de referência, tá? O valor que eles, que as prefeituras, estipulam como valor de referência para venda dos imóveis. Então, ou no caso, para compra também dos imóveis, né? Então é o seguinte, vou compartilhar aqui com você como é que é o procedimento a partir do ponto de vista de um advogado. Você tá ali, auxiliando, assessorando, na compra de um imóvel. E aí, você precisa consultar a prefeitura para saber se a prefeitura lida, porque cada prefeitura tem um método, se a base de cálculo que ela considera é o valor venal do imóvel, ou esse valor que ela, unilateralmente, estipula como valor de referência. Acontece que esse tema, essa discussão, chegou no STJ. E o STJ bateu o martelo e tomou uma decisão. A primeira turma do STJ, no julgamento do recurso repetitivo, tema 1113, decidiu que o valor que deve ser considerado a base de cálculo, considerada na transação, na compra de imóveis, a base de cálculo do ITBI, na compra de imóveis, é o valor da venda. Nem o valor de referência, nem o valor venal, o valor da venda. Ou seja, o valor de referência pode ser estipulado como um valor pela prefeitura. O valor venal pode ter outro, pode ser outro valor. Mas o que vai acontecer, a base de cálculo do ITBI, ou seja, o que será considerado para se calcular, o valor do ITBI é o valor da venda. O valor que os envolvidos na venda, vendedor, comprador, definirem como o valor daquela operação. Isso, em mais, baseando-se em um princípio da boa-fé dos contribuintes. Presunção de boa-fé do contribuinte. E mais, hein, gente? É o fisco que terá de comprovar que o contribuinte está agindo de má-fé, está faltando com a verdade, considerando ali e trabalhando, né? Estipulando ali um valor naquela transação que não condiz com o valor de mercado. Estipulando um procedimento próprio específico para a atribuição de uma base de cálculo, dando ao contribuinte o direito de se defender. Ou seja, só para você poder entender. Imagine que o valor de mercado de um imóvel seja 200 mil reais. O contribuinte faz a declaração de que aquela transação de venda, vai vender aquele imóvel, é uma transação no valor de 200 mil reais. 200 mil reais. E o valor de mercado do imóvel é de 200 mil reais. Caso o fisco entenda que aquele valor estipulado no imóvel, aquele valor do imóvel, não esteja de acordo com a realidade do mercado, ou seja, o valor vale 400 mil, estão fazendo uma venda de 200 mil, caberá ao fisco estipular um procedimento próprio, tá? Para definição de uma nova base de cálculo, dando ao contribuinte o direito de se defender e de justificar por que ele está estipulando o valor de 200 mil reais e não de 400 mil, como a prefeitura ali estipula. E vale lembrar que cada prefeitura, como é um imposto municipal, o ITBI é um imposto municipal, cada prefeitura define o valor da alíquota. Vou dar um exemplo para você. Na maioria das capitais, a alíquota do ITBI é de 3%. 3% sobre o valor venal? Não mais. Sobre o valor de referência estipulado pela prefeitura? Não mais. 3% sobre o valor da transação, da venda e compra do imóvel. Olha só que mudança, hein, pelo STJ. Pois é. Gente, a grande crítica que se fazia é que as prefeituras estipulavam o valor de referência, o valor que eles diziam que era o valor de referência, com critérios que eles mesmos estipulavam, definiam, e o comprador e o vendedor não podiam fazer uma operação diferente do estipulado pelo valor de referência. E mesmo que fizessem, deveriam obedecer o valor de referência. Caso o valor fosse maior, obviamente, a prefeitura ia se aproveitar do valor maior. Então, o STJ bateu o martelo, está definido para todo o Brasil. Base de cálculo do ITBI não é o valor venal, que está no IPTU, nem o valor de referência estipulado pela prefeitura unilateralmente. O valor que deve ser e servir como base de cálculo do ITBI é o valor da transação, considerando-se, obviamente, o valor do mercado. Então, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, faço questão de te responder. Conte aqui para a gente, você já comprou um imóvel? Como é que foi o pagamento do ITBI? Você lembra qual foi o valor da alíquota? Qual o percentual da alíquota que você pagou? Compartilha aqui com a gente, vamos bater um papo sobre isso, sobre ITBI. Direito tributário, hein, gente? Um tema diferente aqui no meu canal. De vez em quando eu faço questão de trazer aqui para facilitar a compreensão de vocês, tá certo? Se eu te ajudei com esse vídeo, olha, é uma boa notícia. Eu acho que eu te ajudei, hein? Já deixe o seu like nele, assim o YouTube entrega ele para mais pessoas, entendendo que ele é relevante. Se inscreva no canal, é, e ative todas as notificações. Muita gente reclamando que não está recebendo o aviso do conteúdo novo aqui do canal. Sabe por quê? Porque você precisa tocar no sininho aí e selecionar todas para receber todas as notificações e não perder nada do que eu publico. Por aqui, meu compromisso neste canal é com o seu direito de maneira simplificada e facilitada. Se precisar falar comigo também, eu estou no Instagram e no Facebook, ADV Will Carvalho, de preferência ao Instagram, tá, gente? Pode mandar mensagem lá no direct, tirar alguma dúvida, alguma coisa mais específica. Converso com muitos inscritos aqui do canal, lá no Instagram. Demora um pouco, é muita mensagem, mas converso e respondo, hein? E também você pode falar comigo através do meu e-mail, advogado, arroba, williamcarvalho.adv.br. Caso demore para responder no Instagram, ou caso você prefira, vá direto lá no e-mail. Mande diretamente a sua mensagem por e-mail, tá certo, gente? Vou deixar aqui na tela dois links que tratam sobre os seus direitos. Assista-os, vai valer a pena. Conhecimento jurídico, conhecimento dos seus direitos de maneira fácil, descomplicada, nunca é demais. Ainda mais quando é compartilhado por quem defende direitos. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu dinheiro e ao seu direito também. Até mais! Fique bem, fique atento ao seu dinheiro e ao seu dinheiro.